Vamos falar um pouquinho de segurança pública, que aliás foi muito debatido também aí nessa manhã, não é, de quinta-feira. A Polícia Militar, por meio do Comando Especializado, vai lançar agora há pouco a Operação Centurião na Arena Pantanal. Essa é uma ação, gente, que vai reforçar o policiamento ostensivo com a presença das equipes dos batalhões, o ROTAM, o BOP, o Ambiental, a Cavalaria e também Trânsito nas Ruas, especialmente em Cuiabá e Vazegrande, né, e também cidades vizinhas. A Operação Centurião será organizada nos moldes da Operação Guardião do ano passado, onde todas as unidades do Comando Especializado estarão nas ruas fazendo blitz, bloqueios, revites e abordagens. Ano passado foi um sucesso a Operação Guardião, em suas três edições. E esse ano trazemos um reforço em Nova Mutum, dez conjuntos de cavalos e homens que irão ajudar nesse policiamento. Então, nós damos início hoje, dia 15, a primeira edição, até o dia 31 de dezembro, onde essa Operação do Comando Especializado irá se agregar à Operação do final de ano da Polícia Militar de Estado de Mato Grosso. Então, teremos aí homens e mulheres e todos os batalhões do Comando Especializado, nas ruas de Cuiabá e Vazegrande e no Antônio do Estado também. E já começou a operação, viu? Segundo os dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública aqui de Mato Grosso, no primeiro semestre de 2020, houve uma queda de 31% nos roubos e de 58% nos furtos. Vamos esperar, não é, que com essa operação os números de crime, não é, continuam caindo em Cuiabá e também em Várzea Grande.